Rússia, ok? Mas não é assim. De como? A América também está dividindo o assunto de Trump. O republicano não está dividindo. Qual é o país que pode parar? A Europa mais termina depois. Então, os dois países não são mais poderosos? Não tem que parar. Aqui eu não vou parar mais. A América não vai pagar mais. O que é isso? Agora, a América tem um potencial. Ok, agora. Quando você vai lá, você vai, você vai, você vai ficar mais grande. Então, você vai ficar com ela, mas que você vai estar fazendo. Eu tenho que defender. Eu tenho que defender e eu estou com uma lei. Deus nunca te ataque para vir ao mal. Ele vem. E agora é bom. Eu brinco contra o mal. Então, Deus está por lá. O ser humano está atuado. Então, agora é atuado. E agora Deus está dando o seio de éxito. Então, diga-lhe agora. Agora, você não vai conhecer você. Você não vai conhecer você. Uau, o que acontece? A rússia tem um estilo que agora você está bom com ele. E agora você está bom. Agora eu vou manifestar. Mas eu não estou de acordo com ele. A gente me falou que a rússia está assim com a Ucrania. Ele disse que ele estava votando. 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 Obrigado.